É, galera, depois de uma semana sem snapshot, finalmente lançou mais uma snapshot do Minecraft 1.17, mano. Dessa vez, na versão 20W48A, pulamos a 47, não sei porquê. Isso é coisa da Mojang, mas tudo bem. Então, se prepara aí, porque as novidades desse vídeo, mano, tá muito louco, velho. Na moral, só tem coisa doida. Então fica aí. Mano, isso foi uma das melhores adições, mano. Melhores assim, porque, tipo, tem a ver com a parte da atualização das cavernas, mano. Isso aqui com certeza vai estar lá no subsolo. Mais ou menos uns esquemas assim, ó. Aqui é o Pointed Deep Stone e Deep Stone Block. Nossa, mano, isso aqui é aquelas pontas de pedra, praticamente. O nome disso é Galactite, alguma coisa assim, eu não sei, mano. E, ó, tem até gotas, mano. Tem gota de água aqui, velho. Você tá doido? E essas gotas, elas servem, mano, essas gotas, elas servem pra encher caldeirão, mano. As gotas de água, enche caldeirão e também tem a gota de lava. Se tiver lava em cima, se tiver água, vai gotejando até encher o caldeirão. Vou até deixar aqui enquanto eu vou explicando. E, mano, isso aqui tem uma propriedade muito louca, velho. Primeiramente, se você tacar um tridente ali, ó, ele quebra, ele... Nossa, ele fica sem gravidade, mano. Ele fica sem gravidade e cai no chão. Olha só isso. Olha o barulhinho. Caraca, velho. Isso também tem como ficar no chão também, olha só. Nossa, mano. Tô fazendo uma torre gigantesca. Isso aqui dá um dano do caramba se você cair em cima ou se ele cair em cima de você, quer ver, ó. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu entrar no sobrevivência aqui e tacar o tridente ali. Agora eu vou ficar aqui embaixo e... Mano, foi hit kill, velho. Foi hit kill, mano. É, velho, o dano aqui é brabo dependendo da altura. É uma ponta caindo em cima de você, né? E a mesma coisa acontece se você estiver em cima da ponta, ó. Vou dar um pulinho aqui, ó. Eu levo dano nos pulinhos, velho. E, ó, vamos pular ali embaixo e... Nossa, hit kill de novo, mano. Nossa, mano, isso aqui deve ser muito louco pra criar mapa de PVP. Onde esse negócio vai crescendo, tá ligado? Aí você cria lá a areninha de PVP e tá lá o player. Aí o outro taca o tridente em cima da ponta e do nada, que é um monte de ponta na cabeça dele, mano. Isso aqui é uma boa. Montar novas estratégias de PVP, essas coisas, ó. Muito bolado. Tá, adicionado mesmo. Só teve isso, né? Mas teve algumas alterações aqui no jogo. Por exemplo, a textura da vela aqui, ó, mudou novamente, né? Como vocês podem ver, antes era uma velinha e depois ficou duas velinhas. Agora voltou a ser uma velinha. Só que, ainda assim, tá mais bonito que a primeira vela. A segunda foi um pouco mais bonita. Aí a terceira, eles tiraram a velinha pequena, né? A mesma textura da segunda, só que tiraram a velinha pequena. Também trocaram a textura da luneta. Olha só como ela ficou 3D também. Será que na mão também fica 3D? E, ó lá, mano, fica 3Dzinho também, mano. Que bonitinho. Ó, ó. Também alterou um pouco aqui o vidro da lente aqui, mano. Os cantos... As bordas já tinham alterado. Agora essas lentes aqui, mó bonitinho, mano. Na moral. E, novamente, trocaram a textura da ametista, né? Trocou de novo, de novo. Mas, olha só. Essa é a nova textura. Ah, mano, trocaram a textura da bússola também, ó. Olha só. Agora ela tem meio que um reflexozinho. Uma coisa também que passou batido por muita gente, mano. Foi a tecla P no Minecraft. Que agora, sempre quando você aperta a pé, aparece essa telinha aqui. Normalmente, quando tem player online, aparece a cabecinha do player online também aqui, né? E você vai ter um botãozinho de chat. Você pode bloquear ele no chat. Essa edição foi desde a 1.16.4 e das novas snapshot, né? E é isso aí, mano. Mas é isso, galera. Dessa vez, foi só isso de novidade, né? Não foi tanta coisa. A segunda snapshot foi menos ainda, mas... Essa aqui tá muito louca, mano. Daqui a pouco enche o escodeirão, vai vendo. Mas eu não vou ficar aqui esperando, mano. Eu tenho que postar o vídeo rápido. Mas é isso. Se vocês querem ver mais novidades aí do Minecraft, mano, então se inscreve no canal aí. Eu vou estar gravando todas as atualizações aí pra vocês, ok? Ó, caiu uma gotinha. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e... Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! E aí